Olá pessoal, eu estou mais bonitinho com vocês e hoje vamos jogar Moisette! Olá galerinha, tudo bem com vocês? Voltamos com Moisette para atender hoje um pedido da Dulce, filha. Um beijo Dulce! Ela pediu para a gente jogar o mundo 2, as fases 5, 6, 7 e A8. Acho que foi isso, hein? E A8, tá bom? Então vamos atender hoje o pedido da Dulce, galerinha. E ainda ela disse para a gente criar ela ser menina. Olha! Vamos lá, cadê o gameplay? Aqui. A mãe está bem animadinha hoje, né? É. O mundo 2, esse que tem um fantasma aqui, né? É. Então vamos jogar a fase 5, 6 e 7 e 8. Vamos lá e A8. Vamos para a aventura. Vem com a gente, Dulce. Gente, ficou bonito assim. Legal mesmo. É. Galerinha, quero convidar vocês para ir no segundo canal da Ju, que é o Games da Ju, gente. Games da Ju. Vou deixar o link na descrição desse vídeo aqui. Lá a gente está jogando Tom e Seus Amigos. Tem bastante joguinhos lá. Tom e Seus Amigos. Tem Bob's World 2. Sim. Tem bastante joguinhos lá. Tem a Pubine ABC, né? Ensinando o alfabeto, galerinha. Bem bacana. Então vai lá. Games da Ju. Ju, né? Ju. Games da Ju. Vai lá. Se inscreve lá. Estamos precisando de bastante inscritos lá também, galerinha. E bastante like. Então vai lá que eu vou deixar o link na descrição, tá bom? Dá essa força aí para a gente, né filha? Sim. Quando eu coloquei essas roupas aqui, o cabelo, o fone e o... Coisa. Parece que ele ficou bem pequeno. Está com fone de ouvido e está com tudo. Está bem charmoso, hein? Ah, meu Deus, caiu. Já achamos uma estrela só, né? Uma estrelinha. Não, por que não vai? Você tem que ir mais na ponta. Tem que ficar bem na pontinha da caixa e pular. Ah, aí dá certo. Eita. Viu? Eita. Nossa. Olha, tem uma chave. Tem um checkpoint. Ai, pegou ainda. Nossa. Não, por que está pegando? Tchau. Dei um... O terceiro é errado. Nossa. O fantasma voou longe. Sim. Vai, para, vai, para, para. Não, aí já é saída. Temos que pegar as estrelas. Falta a gente achar duas estrelas, galerinha. Sim. Onde será que está a outra estrela? Onde será que está a outra estrela? Será que está a outra estrela? Será que está para cá? Provavelmente, não é, filha? Sim. O que está a outra estrela? O que está a outra estrela? Não é, filha? Não é, filha? Ah, filha. Ah, filha. que eles me colocassem deixar a cor roxa e os olhos me... eita agora ficou estranho o fantasma ficou calado errou, errou gente, lembrando que tem todas as fases completas do moi7 aqui do gameplay é... tá aí no canal é só procurar galerinha, procura aí nos vídeos que tem todas as fases né filha? sim ah, você viu pai vai com calma, só temos duas vidas só hein eita sai daqui sai, 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 sai tchau vida por fio tchau, tchau, tchau tchau, tchau, tchau ai Boji, Boji ninguém viu eu tchau tchau, tchau tchau, tchau tchau, tchau tchau tchau, tchau Esses pontinhos azuis Acho que eles deviam tirar cinco pontinhos azuis, né, pai? Olha aqui um pontinho azul! Tá faltando uma estrela Será que tá por cima? É Por que você não já foi por cima, Laura? Porque aqui tem coisinhas Não, nada A gente já pegou tudo aí já Aqui, ó A gente não foi pra cá Ali A gente já passou, gente Então, eu pensei por aqui Eu acho que aí Não, tá o estrela escondido aí Agora temos que achar a passagem final Será que é descendo? Tem que ir até encontrar a chave verde Ah, tem a chave verde? Tem Ela já tá esquecendo E a chave azul E eu sei onde ela está Vamos lá Tá, 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 tá E azul Então vamos agora ver, é, sim, acho que a gente já desceu, mas a gente vai ir de novo. Pai, você sempre esquece que aqui tem a chave azul, é um verdadeiro labirinto, hein, eu esqueço, eu não consigo decorar não. Se fosse você, eu ia perder tudo. Agora sim conseguimos passar, hein, é uma das fases bem difíceis, por causa dessas chaves, é difícil de achar. Fase 8, tomara que eu ganho velocidade. Parece que eles estão, tipo, raros. Hum, tá bem, é bom, é bom, só que eu queria fazer aquela coisa radical de novo. O espaço é muito longo, né? Ah, não. Agora eu vou com o pé, dois, três, um, dois, é bom. Esse aqui tem a nossa tralutinha. Eu queira passar de novo... Meu Deus! Uhar! Tá com calma, eu組 smar nenhuma ponta e você não cai democracia de novo. Oi Então põe aqui O verde foi lá Pode chegar Tá Pra que a chave é essa chave verde? Se eu já tenho a chave verde E a chave minha Sempre quando eu entro nesse mapa Sim, cara travado, aparece a chave verde E a vermelha E a vermelha eu não tenho aqui Então que eu vou fazer o que? Vou ter que passar sem ninguém Deixa a chave vermelha É, que lindo Ah, meu Deus Sai daqui Quem me machucou? Foi você, né? Eu vou pegar você agora Vem aqui Ah, você também? Então toma Não tô chegando, não Não vai dar tempo Nossa O fantasma não tá falando mais não É o fantasma Quando joga ele Ele faz barulho, pai Pra fora Tchau Até mais Aí Show de bola, galerinha Aí tá o vídeo da Dulce, né? Jogamos o 5, 6, 7, 8 do mundo Dois Isso aí Espero ter ajudado ela, né filha? A passar essa fase A fase mais difícil É aquela que tem que pegar As três chaves, né? É Show de bola, galerinha Não se esqueça De deixar o seu like Se você tem alguma dúvida Em alguma fase Fala pra gente aí nos comentários Que a gente joga pra vocês aqui Mostrando como pegar As três estrelas Tá bom, galerinha? Então gente, foi esse vídeo Pra até gostar do vídeo Tchau, tchau Até o próximo vídeo